O brasileiro é apaixonado por carros, samba, futebol, remédios, que se compra no balcão de milhares de farmácias que existem em cada esquina e por feriados. Motivos nunca faltam. Existem descansos federais, estaduais, municipais e muitos se dedicam a arte criar folgas por tradição de família. Vez por outra, deputados e vereadores procuram encontrar uma razão qualquer para introduzir uma nova folga remunerada. Se for para homenagear os carecas, não importa, cabeludos também vão aderir com muito prazer. Mas resta saber, e isso ninguém gosta de explicar, que o excesso de descanso da classe trabalhadora tem um enorme custo para a nação. Olho no olho, cada vez que se deixa de trabalhar e, portanto, produzir, alguém ganha no lazer e a nação perde em produtividade, influenciando no PIB e no custo Brasil que cai no colo do operário. Como diz o ditado, não existe almoço grátis e nem feriado. Música Música